Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a internet 4G de alta velocidade vai chegar a todo o país até 2019, principalmente em cidades do interior. 25 cidades recebem recursos para abrir novas turmas de meio período e tempo integral em creches e pré-escolas. E ainda, começa a valer a partir do ano que vem o novo modelo do seguro da agricultura familiar. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!